Cheguei no baile já tava embrasado, já peguei a balinha Acendi o balão, peguei tuas garrafinhas Essa tal da ousadia me deixou descontrolado A ousadia rola Caralho, fiquei louco embrasado Caralho, fiquei louco embrasado Vou ficar chapado, sarra na novinha Mas que porra é essa? É a tal da ousadia Caralho, fiquei louco embrasado Caralho, fiquei louco embrasado Vem novinha, safadinha, que hoje eu te pego de jeito Vem novinha, safadinha, que hoje eu te pego de jeito Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem jogando a bucetinha pro seu preto Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem jogando a bucetinha pro seu preto Na onda da ousadia, tô com teu cupom de teto Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem jogando a bucetinha pro seu preto Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem quicando, ah, ah Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem jogando, você tinha pro seu peito Cheguei no baile, já tava embrasado Já peguei a balinha Acendi o balão, peguei duas garrafinhas Essa tal da ousadia me deixou descontrolado A ousadia rola Caralho, fiquei louco embrasado Caralho, fiquei louco embrasado Vou ficar chapado, sarranar novinha Mas que porra é essa? É a tal da ousadia Caralho, fiquei louco embrasado Caralho, fiquei louco embrasado Vem novinha, safadinha, que hoje eu te pego de jeito Vem novinha, safadinha, que hoje eu te pego de jeito Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem jogando a bucetinha pro seu preto Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem jogando a bucetinha pro seu preto Na onda da ousadia, tô fudeu com o bonde Vem sentando, rebolando, vem quicando, rebolando Vem jogando a bucetinha pro seu preto Vem sentando rebolando, vem quicando rebolando, vem quicando Vem quicando rebolando, vem quicando Vem sentando rebolando, vem quicando rebolando Vem jogando a bocetinha pro seu preto Vem sentando rebolando, vem quicando rebolando Vem jogando a bocetinha pro seu preto